uma forquilha, essa armadilha pega paca, cotia, javali, cateto, enfio ela aqui, pessoal, estou com o gatilho amarrado, coloca aqui o gatilho, pego aqui esse tornozinho que está preso em uma linha no milho, coloca aqui embaixo, travando, bem cuidado viu pessoal, você vai ter tempo na selva para armar, para não se acidentar, você vai pegar ele aqui, lembrando que é com bem cuidado viu pessoal, para capivara, cateto, javali, usa o cabo de aço, não esqueça também pessoal, fazer esse cessado em volta, para que a caça não venha do lado ou por trás ou por cima e roube, assim você não seja bem sucedido na sua caça, forçando a caça vir pela única entrada que é essa frente, quando chegar ela vai botar a pata aqui dentro, e com a boca vai puxar o milho, como o milho está amarrado nesse torno, vai sair debaixo do gatilho, assim será pega a caça, vai ser assim pessoal, está vendo pessoal, muito simples, muito fácil